E aí, rapaziada, eu sou o Murilo Vale e estou aqui hoje com... Roberto Júnior, do canal Machão da Gama, o famoso Padre Juninho. Hoje você que está de padre, hein? Por quê? Esse estilinho aqui? A galera no canal fica me zoando, cara. Quando eu boto o casaco... Vou até pegar o casaco aqui. Sempre que eu boto esse casaco, a galera fica zoando que eu fico parecendo um padre. Botar o casaco para ver se dá sorte. Vamos lá, né? Fazer uma oração, aproveitar que está frio também. Botando a minha batina. Estamos em guarda. Virou uma congregação agora. E sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pinta Quiz. Você que está vindo do canal Machão da Gama, você está habituado mais ou menos com esse formato. Só que aqui a gente, obviamente, não vai falar de Vasco, vai falar de cultura pop. Você que não conhece o Pinta Quiz, é um quiz com seis temas. Música nacional, música internacional, internet, filmes, séries e desenhos. Quatro dicas cada um. Quanto menos dicas você pedir, mais pontos você ganha. Ok? Ok. O quadro eu conheço. Inclusive, já participei da gravação de alguns. Só que de cultura pop eu não sei nada, filho. Sou um desastre. Sou candidatíssimo a ficar aí na zona de rebaixamento dessa classificação. Tem uma galera aí que está passando vergonha. Ah, eu serei mais um com toda certeza. Pode escolher o tema, vou te dar essa regalia. A música nacional é o meu ponto de segurança. Então, vou deixar para depois. Vou começar com séries. Séries. Valendo cem pontos, você sabe mais do que ninguém. Chutando de primeira e errando, você zera a questão. Valendo cem pontos, tive seis temporadas. Seis temporadas? Pô, fica muito vago, né? Eu devo ter assistido umas cinco séries só na minha vida. Inclusive, agora eu estou assistindo Dexter, que é muito boa. Mas eu até ia falar Dexter, mas parece que tem oito, né? Então, não deve ser Dexter. Vai, me dá uma dica. Próxima dica, valendo cinquenta pontos, fui produzida por um grande produtor musical. Pô, Murilo, aí você me complica. Agora eu posso falar qualquer nome, né? Pode, agora pode chutar. E aí, só errar. Tá, vamos lá, uma série com seis temporadas. Puts, velho. Sei lá, dois homens e meio. Two and a half man, seu chute. É. Seu chute está errado. Vamos para a dica valendo vinte pontos. Eu fui no chute nada a ver, né? Mas eu lembrei que na série, o Charlie Rapper era um produtor musical. Fracassado, mas era um produtor musical. Então eu falei, vai. Ele era um compositor de jingle. Criador de jingle. Isso. Valendo vinte pontos, sou situado em um bairro nobre de Los Angeles. Suítes. Suítes é seu chute? Não sei nada, mano. Vai. Novamente, encerrado. Agora, como a galera está acostumada, a dica valendo dez pontos. Aquela dica que entrega a resposta. Fui protagonizada por Will Smith e Alfonso Ribeiro. O maluco no pedaço. Certa resposta, o maluco no pedaço. Dez pontos para o Roberto Júlio. Ah, moleque. Ah, moleque. Tá bom, acertei, filho. Acertei, já tá bom. Ponto aí. Teve alguém que não acertou nada? Não. Aí eu acho muito difícil alguém não acertar nada durante o vídeo inteiro. Ah, então vamos lá. Minha meta é não ficar em último. Vambora. As duas pessoas que estão em último estão com 60 pontos. Já que essa é a sua meta. Poxa, eu tenho dez ainda. Meu Deus, vambora. Qual o próximo tema? Então vamos agora. Vamos para a música nacional. Para eu fazer igual o Vasco. Pegar a liderança logo no início. Música nacional valendo 100 pontos. Lançamos cinco álbuns do estúdio. Cinco álbuns. Meu Murilo não ia botar Frégio, né? Ia ser muito fácil. Vamos lá. E Frégio não tem cinco álbuns de estúdio? De estúdio, sim. Vamos lá. Não, quer chutar. Quer a próxima dica. Quero a próxima dica. Não vou chutar, não. Valendo 50 pontos, nosso último show aconteceu dia 12 de julho de 2002. Ah, então não é Frégio. Não é Frégio. 2002? 2002. Último show. Caraca. Legião Urbana? Legião Urbana é seu chute? É meu chute. Pô, Renato Russo morreu nos anos 90, né, cara? Renato Russo morreu em 1996 e Legião Urbana ainda está em atividade. Não é Legião Urbana. Vai. Valendo 20 pontos, Somos Naturais de São Gonçalo. Claudinho Buchecha? Claudinho Buchecha é o seu chute? Ah, é. 20 pontos pra Roberto Júnior. Ressuscita São Gonçalo! Ah, moleque. Inclusive estou aqui neste momento. São Gonçalo. A dica que valeria 10 pontos é nosso sonho não vai terminar. Tá bom, já tenho 30. 30 pontos. Próximo tema. Desenho. Desenhos valendo 100 pontos. São um personagem amarelo. Pô, pode ser o Pikachu, pode ser o Bob Esponja, pode ser qualquer um dos Simpsons. Pode ser o Pikachu, pode ser o Bob Esponja. Se eu fosse chutar algum, eu ia chutar Pikachu, porque talvez você pegou uma referência de Vasco, não sei o que. Aí, mas não vou no Pikachu não, porque eu sou medroso. Quero uma dica, vai. Valendo 50 pontos, minha primeira aparição foi em 1941. E um. Caraca? 41? Pikachu? Pikachu? Valendo 20 pontos. Faço parte de uma dupla originalmente conhecida por Sylvester & Tweet. Que isso, mano? De onde tu tirou isso? É o nome em inglês. Mas ele é o principal do seriado, é ele? Vou repetir a dica pra você entender. Faço parte de uma dupla originalmente conhecida por Sylvester & Tweet. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida, Sylvester & Tweet. Nunca ouvi falar isso na minha vida, de verdade. Vamos lá, vou pegar um outro personagem amarelo que eu sei. Já falei Bob Esponja, já falei Bob Esponja, não, né? Mas não é Bob Esponja, anos 40 não é Bob Esponja. Bart Simpson. Ué, é o que eu sei de amarelo, cara. O Simpson é o seu chute? É, não tem o que falar. Não, é o Bart Simpson valendo 10 pontos. Eu acho que eu vi um gatinho. Agora que você vai... Eu acho que eu vi um gatinho. Garfield? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Acho que eu vi um gatinho. É o Piu Piu, pô. Não, peraí. Quem viu o Gar... Acho que é o Piu Piu que falava isso, não era? Acho que eu vi um gatinho, acho que é o Piu Piu. O seu chute é Garfield ou Piu Piu? Piu Piu. Piu Piu. Certa a resposta, Roberto Júnior. Mais 10 pontos. Piu Piu é um nome... É engraçado falar, né? Piu Piu. Piu Piu e Frajola é o nome lá em inglês. Ah, pode crer, pode crer o nome do desenho. Piu Piu e Frajola. Caraca, não ia lembrar nunca. Temos 40. Ponto o quê? Temos 40 pontos. Tá bom, tá bom. Tamos aí. Temos 40 pontos e mais 300 em disputa. O líder fez quanto? 250, Júlio Cossiego. Ah, dá, dá, hein? Vai, puxa o próximo aí. Filmes. Filmes. Valendo 100 pontos. Apesar de ser norte-americana, tenho ascendência francesa. Não faço ideia, cara. Cara, eu sou, assim, aproveitando aqui a... Sou completamente bitolado, cara. Só sei coisa relacionada a futebol, cara. Filmes, essas coisas, não sei nada, 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 nada. Meu Deus do céu. Dica. Ó, a minha irmã aqui tá falando que é descendência. Eu acho que é ascendência porque vem antes. Então vai ficar essa dúvida no ar aqui. Ela é descendente de... Ela é descendente. Ela tem ascendência. É, eu acho que é. É, mas... Deu pra entender. Deu pra entender. De qualquer forma, eu não sei. De qualquer forma, eu não sei. Sorriso. Valendo 50 pontos, tenho 6 filhos. Que isso, rapaz? É uma atriz ou uma personagem? Não pode falar, né? Que isso, cara. Vai, outra dica. Eu não sei nem o que chutar. Valendo 20 pontos, em 2001, atuei como Lara Croft. É muita ignorância minha. Nunca tô ouvindo falar em Lara Croft. Cara, eu acho que sim. Eu acho que é dever. Eu acho que é dever. A Mariana tá falando que eu tô certo, que é ascendência mesmo. Eu acho que toda pessoa deveria saber quem é Lara Croft. Ainda mais, mais ou menos, na nossa cidade. Ah, cara. Eu devia estar nessa época aí. Que ano que você falou? 2001. Ah, isso aí eu tava sofrendo com o Vasco desmontando o time. Foi embora todo mundo. Foi embora o Juninho Pernambucano, o Elton, o Mauro Galvão. Foi todo mundo embora. E não jogava Playstation. Eu jogava Playstation. Ela tá no Playstation? Ela é a atriz que fez o filme do Tomb Raider. Essa é a dica. Eu ia falar Tomb Raider agora, mas então. Essa é a dica. Eu ia falar Tomb Raider agora, cara. Mas eu não vou saber o nome dessa mulher nunca, cara. Nunca. Tomb Raider não vale, não? Não, porque não tem nada a ver com a resposta aqui. Vamos valendo 10 aqui? Ah, então vai. Valendo 10 pontos. Em 2005, no filme Senhor e Senhora Smith, eu atuei com o ator que seria meu marido no futuro. Tomb Raider. Eu não sei o nome da atriz, Murilo. Eu não sei. Eu sei quem ela é, mas eu não sei o nome dela, não, cara. Não tem como eu responder. Eu não sei. Não sei. Então tá zerada essa questão. A mentira. Tá zerada essa questão. É. Hã? A Mariana tá querendo dar mais dica aqui. Não, mas eu não vou saber o nome dela. Não adianta. Eu não sei o nome dela. Eu conheço como... Quando tu falou do jogo lá de Playstation, na hora eu liguei. Tomb Raider. Aí o nome dela, não vou saber. Jamais. Então, zerada essa questão. Zerada essa questão. A resposta era Angelina Jolie. Caraca! Mas eu não ia imaginar. Tô ligado. Caraca, mano. Ah! Sou idiota. Tomb Raider. Temos mais de 200 pontos em disputa. Você tá com 40. Jogueira maneiro. É. Vai, vamos pra internet, então. Internet, 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 internet. Valendo 100 pontos. Nasci dia 1º de abril de 1985. Pô, achei que o Murilo ia falar... Pô, internet ia dar uma colher de chá. Botar um canal... O Mário Coelho. É, o Mário Coelho. É. Vai, repete. Nasci 1º de julho de 1985. 1º de abril de 1985. Dia da mentira. Há 35 anos atrás. Pode ser um youtuber de 35 anos. Mas vai, dica. Dica número 2, valendo 50 pontos. Meu nome completo é... Maurício, 3 pontinhos, Fernandes Moraes. Maurício Meireles? Maurício Meireles é o seu chute? Sim. Não é o Maurício Meireles. Não. Não daria esse mole também pra você. Valendo 20 pontos. Fui criador de mais de mil comunidades no Orkut. Que isso, cara? Caralho. O Maurício? Maurício? Será o Maurício? Será? Que é o seu chute, Maurício? Maurício é o meu chute. Não é o Maurício. Putz. Valendo 10... Eu ia mandar uma mensagem pra ele e falar, cara, como é que o Maurício criou mil comunidades? Que que... É doido. Valendo 10 pontos, o meu blog era representado pela imagem de Jesus Cristo. Jesus maneiro. Jesus maneiro é o seu chute. É. Mais uma questão zerada pro Roberto Júnior. Não, não, não salvo? Qual é o seu chute? Jesus maneiro ou não salvo? Vai, não salvo. Eu já sei que Jesus maneiro não é, então... Não salvo. Vai, 10 pontinhos. Vai, vai, 10 pontinhos. Cid. Era o Cid Cidoso? Cid, Cid. Cid do não salvo. Ah, caraca. Boa, 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 boa. Tô dando esses 10 pontos só porque eu gosto de você, hein? Pô, não. Esse aí foi na cagada mesmo. Putz, ele é molinho. Ele é molinho. Eu não sabia que o nome dele era Maurício não, cara. Maurício Cid, pô. Ah. Esse era os 3 pontinhos. É Maurício Cid o nome dele. É Maurício Cid o nome dele. Putz, era literalmente 3 pontinhos. Só sobramos música internacional. Essa é a sua chance de não ficar em último. Já era, cara. Já era. Valendo 100 pontos. Fui fundada na Califórnia. Agora eu vou ter que ler. Com o nome. Tony Flow and the Miraculously Majestic Master of Mayhem. Dica. Valendo 50 pontos. Estou em atividade há 37 anos. Iron Maiden. Não é Iron Maiden. Vamos pra dica valendo 20. Temos músicas famosas que falam sobre a nossa origem. Eles vieram da Califórnia, né? Isso. Red Hot. Red Hot Chili Peppers. Red Hot. Sim. 20 pontos pro Juninho. Não está em último lugar. 70, né? Fiz 70? 70 pontos. Roda a tabela aí. Temos Juninho em penúltimo lugar empatado com Big Jão. Ah, que honra. Pô, mandamos bem zaço, filho. Era pra eu ter chutado a Red Hot lá de primeira. Ah, demora. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. O importante é o entretenimento. Se eu acerto tudo de primeira, o vídeo já tem 2 minutos. Não dá nem graça o amigo internauta acompanhar. Então a gente tem que ir postergando até o final pra dar conteúdo pro amigo internauta assistir. É isso, é isso. Vou pedir pra rodar a tabela de novo. Pra galera ver aqui que do primeiro ao sexto lugar já tá na segunda fase. Do sétimo ao décimo segundo vamos ter uma refrescagem. E agora vai começar a porradaria pra valer. Eu tenho chance de estar em décimo segundo? Nenhuma. Faz igual o campeonato carioca, pô. Grupo X lá, pra ver quem vai ser rebaixado. É, vou ter que fazer a segunda divisão. Então, você que assistiu esse vídeo até agora é porque você gostou. Então deixa o like. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E ativa o sininho pra dar uma moral com o Mubu. Quer falar alguma coisa, Roberto Júnior? Não, pedi pra galera que veio lá do meu canal se inscrever aqui também. Vamos ajudar o Murilo a chegar aos 5 mil inscritos aqui no canal. E ter mais vascaínos do que qualquer outro tipo de torcedor ou de consumidor de internet aqui no canal do Murilo. Então se inscreva aí. Enfim, deixa o like. Comenta pra ajudar no engajamento. Todas aquelas coisas. Valeu. E pô, foi maneiro participar. Eu sabia que eu ia ficar em último. Aliás, não fiquei em último, né? Mas sabia que ia ficar na parte de baixo porque, assim, sou lerdão em todos esses assuntos, cara. Não manjo nada. Fiquei até surpreso, assim, com o meu desempenho que eu consegui fazer 70 pontos. Tá bom. Tá bom. Me surpreendi positivamente. Falou. Valeu. Aí, essa semana 100k chega, hein? Pô, se o Vasco ganhar hoje, chega hoje, cara. Se ganhar hoje, chega hoje. Vamos embora. A gente vai ter que abrir a live, hein? É, só amanhã, né? Hoje é pós-jogo. Mas eu acho que hoje não deve dar... Tipo, ganhou? Vai, a galera se empolga e acho que amanhã deve bater. Vamos lá. Vamos torcer pro Vasco classificar. Então já vim da rapaziada aí, Danessa, Mário Coelho, pra gente abrir uma live. Já é, mãe. Tamo lá. Se Deus quiser, amanhã comemorando esse 100 milzinho. Quando esse vídeo estiver no ar, muito provavelmente já estaremos com 100 mil, né? Ou a edição vai ser rápida. Já vai pro... Vou postar esse vídeo hoje. Ah, então, filho. Então é isso. Amanhã estão aí na live. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu.